Estamos ao vivo! Vocês também, amigos da Rede Globo? Amigos da Rede Globo! Do Autódromo de Estoril! Não, né? Cultura das nuvens... Cultura de cascais... Cascais... Aquela lá que não dá... O vento não dá... Aquela ali que é a Praia do Guincho, uai! Vamos dar um avião ali... Passando em cima... 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 Vinhãozinho... Caralho! Vinhão demais! Roda! Manda um beijo vossa mãe... Seu pai... Não sei... É... Só um pessoal... De boa... Nossa... Pra cá tá fechado... É... 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 É...